Qual a diferença entre a ESPSEX e a ESFSEX? Uma é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A outra é a Escola de Formação Complementar do Exército Brasileiro. Então a ESPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ela dá início à formação do Oficial Combatente de Carreira. Então, para entrar na ESPSEX, você tem que ter entre 17 e 22 anos de idade, no ano da matrícula, você pode ser homem ou mulher, tem que ser brasileiro nato, tá? E você faz um concurso de ensino médio, ou seja, você só precisa ter o seu ensino médio completo para fazer a prova. E aí você vai, faz o concurso, ingressa na ESPSEX, de lá, você passa um ano na ESPSEX e de lá você vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde você vai passar mais quatro anos, totalizando cinco anos, e vai ser declarado aspirante oficial, combatente de carreira. A ESPSEX, ela forma o quadro complementar do Exército, então não é o oficial combatente de carreira, é o oficial do quadro complementar, que é o oficial que vai estar mais voltado ali para atuações mais administrativas. Então é o advogado, é o contador, é o professor, então esses profissionais, eles fazem faculdade no meio civil, e aí eles podem fazer o concurso da ESPSEX para se tornarem oficiais de carreira do quadro complementar do Exército. Então são concursos bem diferentes, a nomenclatura às vezes ela ESPSEX e ESPSEX, ela confunde, mas são concursos bem diferentes, tá certo? Um é de nível médio e o outro já é de nível superior. Um é de nível médio e o outro já é de nível médio e o outro já é de nível superior.